Gente, hoje dia 25 de dezembro e aqui está a situação do Rio das Contas, aqui nas proximidades da rua Agimiro Mello, aqui próximo às margens do Rio de Contas, muitas casas alagadas, ficando só o trilhado do lado, só o trilhado lá de fora. Muita água e a água continua subindo ainda. Muita gente já tirou os móveis das casas próximas aqui e essas casas aqui todas alagadas, tanto desse lado aqui, como lá também do outro lado, conhecido como o lado do antigo campo de Noel.